E aí ninjas, tudo bom com vocês? Hoje iremos conferir o início de gameplay de Super Cat Boy, game este que foi desenvolvido pela Pixel Fogo e que nos apresenta um belíssimo pixel art nesse game de plataforma com muita ação e aventura. E pra quem é fã do gênero, Super Cat Boy combina os melhores elementos da era dourada dos games de plataforma de 16 bits, lá dos anos 90, com algumas novas mecânicas renovadas e atraentes. E claro, pra quem curte felino, certamente vai gostar. E sejam bem-vindos a mais um X-Play. Eu sou o Shin, e pra gente começar esse novo desafio, já manda um shuriken nesse like, assim juntos alcançamos mais ninjas. E claro, se curtirem o conteúdo, inscrevam-se aqui no canal, ativem o sininho e venham fazer parte do nosso clã e se tornar um ninja. Então, bora pra action! E chegamos aqui em Super Cat Boy Ninjas, game este que foi me cedido gratuitamente e ele está disponível apenas pra PC. Linux e Mac OS, a versão que vamos jogar é de PC, já tô aqui com o meu controle. Infelizmente, ele não chegou nem no Switch, nem no PlayStation e nem no Xbox. E infelizmente, também, o game não está legendado em PT-BR, mas a gente vai se fazer entender, já que nossa gameplay será em português. Então, vamos começar. Já vou escolher aqui o primeiro slot e vamos nessa. Um gato está numa aeronave, se eu não me engano, num laboratório. Tem um cachorro que parecia ali ser um coiote, um lobo. Se replica, são vários inimigos muito parecidos. Obviamente, na era dos 16-bits, a gente tinha muito disso. O pixel art está realmente muito bonito, ninjas. Comenta aí embaixo outros games nesse mesmo estilo gráfico que você jogava no passado e até mesmo jogos recentes, pra gente poder descobrir junto aí novos outros games. Ali eu não entendi muito bem se era uma humana ou não. Essa daí parece ser a primeira cena lá, que a nave está caindo, de alguma forma ela foi atacada. E já começou, não tem muito texto, é puramente interpretativo. Uma capa, uma roupa caindo, ela já meio que se acoplou ao nosso personagem. E já começou, é isso mesmo? É isso mesmo, eu já interajo com ele e ele já sai andando, andandinho, tipo com os bracinhos assim, mano, que da hora. Lembra até com o Gifu Panda, não lembra? A tigresa. De qualquer forma, aqui andando pro lado esquerdo e direito, só pra gente ver se não tem nada. Pro lado esquerdo não tem. Só pra gente entender um pouquinho mais a interface ninjas, apertei o Start aí, as cores padrões aqui do Switch. Não faz muito sentido, já que o game não tem pro console. De lá atrás da minha Facecam, a gente tem o que parece ser um gatinho daqueles que tem a patinha assim, sabe? Possivelmente um coletável, que a gente vai pegar ao longo da fase. Ah, voltando aqui do Start, a gente tem uma numeração de pontuação clássica da era dos 16 bits. Do outro lado a gente tem a fotinho do nosso gatinho, com o que parece ser a nossa barra de vida. E vamos continuar. Pegando os itens aqui, a gente... Na verdade, essas moedinhas contabilizam pra pontuação que eu falei pra vocês. Pera aí que eu vou abaixar a minha Facecam pra vocês verem exatamente isso. Olha lá, aqui em cima da minha Facecam, ninjas, vocês estão vendo aí. Olha lá, ninjas, o bichinho tá querendo me atacar aqui, mano. Em cima da minha Facecam, uuuh, mano, sai fora, o cara tá me batendo realmente. Pera aí, eu tenho que pôr lá em cima dele e eu ataco... Ah, eu dou soco, apertando o X a gente soca. Nem teve tutorial nem nada, mano, se vira. Clássico jogos antigo, o cachorro aparentemente desmaiou, ele não morreu. Agora ele sumiu, então ele morreu sim. Antigamente também não tinha tutorial, ninjas. Era se virar aí, mano. Se virar aí que a parada funciona assim mesmo, ó. Basicamente, o que deu pra entender, a gente pegou uma latinha e restaurou nossa vida. Uma latinha de comida e restaurou nossa vida. Tomar dano, eu arremessei o maluco pra trás. Aqui, ó, atrás da minha Facecam, o gatinho, capatinha, né, aquele gatinho do dinheiro, da sorte. Ele apareceu ali, completando um pedaço. Tomei um tiro, maluco, cachorro. Ô, cara... Para de me bater, maluco. Caraca, que safadeza, velho. Eu tenho que tomar cuidado, porque senão a gente realmente falece aqui na brincadeira. Quebrar essa caixa, a gente pega o que parece ser munição, mas a gente não tem arma. E talvez tenha contabilizado como ponto. É uma humana ou é uma macaca? Caraca, a mina tá loucura, mano. O gatinho tá com os aí, ó. Tá telado. Caraca, ela mandou a braba membros, mano, a galera. Que loucura. Isso é o que vocês ganham por mexer comigo. Como assim comigo, mano? Ha, ha, ha. Que mina louca, quem é essa mina, velho? Do nada chegou aqui atirando. É amiga, né? Quem é você? Ou melhor, o que você é? Primeiro, alguns vira-latas fedorentos sobre duas pernas. Agora, você... Caraca, mano, chegou ofendendo bonito a gente, né? Que mina é essa? O que mais vai cair do céu hoje? Cara, eu não sei, eu não faço ideia. Eu tô aqui de boaça. Você chegou batendo os bichos. Eu tô também tentando entender o que tá acontecendo. Você parece estar bem, ao contrário daqueles cães palhaços fedorentos. Aqui, pegue essa arma. Caraca, mina me deu uma arma, mano. Me deu uma pistola. O gatinho com a pistola, velho. Tá parecendo os memes. Doidão. Como é que atira? Tá, pra atirar eu tenho bala ali na parte de cima. E eu tenho nove de doze. Ou seja, se eu gastar, eu provavelmente vou zerar minhas munições. Pra atirar, ninjas, é apertando o bolinha, tá? E os gatilhos aqui, os botões daqui de cima não fazem nada. Pulo é com A e eu simplesmente soco com o Y ou com o X. O Y não faz nada por enquanto. Não tem o pulo duplo, tá? Então vamos aproveitar e dar uns tiros nos malucos. Porque os caras lá meio que sacanearam, né, ninjas? Ô, filha da mãe. Aí não, né? Bom, beleza. A gente tem que descer realmente aqui pra parte de baixo. Aí, safado. Vou atirar nele também, mano. Até ele cair no buraco. Isso daqui parece ser um checkpoint. Faz alusão... Ah, não. O budogzinho sacana. Ah, legal. A gente pula do... Pula estilo Mega Man e bate a cabeça na parede, mano. Só que assim, ó. A gente bate a cabeça na parede, mas a gente não perde vida batendo a cabeça na parede. No teto, né? Mas, de qualquer forma, a fotinho do nosso personagem ali atrás... Ela fica toda zoada. Tipo o Struth Fighter, lembra? Ai, caramba. Isso, atira nele. Beleza. Tamo com sete balas só. Muito provavelmente aquela caixa de munição era justamente pra isso, ó. Vamos pegar o item aqui embaixo. E a gente já vai completar o gatinho, ninjas. Eu vou mudar minha facecam de lado pra vocês poderem ver. Morri! Eu morri, mano! Tá, o checkpoint volta do mesmo lugar. Vamos aqui. Eu vou mudar a facecam de lado. A trilha sonora tá bem agradável, tá, ninjas? Mudei minha facecam de lado. A gente já chega batendo no ninho maluco. Quando eu aperto o Start aqui, ó. Vocês conseguem visualizar o gatinho ali, tá vendo? É esse gatinho que eu falei. O problema é que parece que eu perdi a parte do gato que tava lá do outro lado. Ou não? Eu tinha pegado já três partes, não já, ninjas? De qualquer forma... Ah, não. A terceira parte tá aqui na parte de baixo. Tá, a gente consegue ficar segurando por bastante tempo. O que é bom. Vamos lá. A gente pega essa parte aqui. Agora completamos as três partes. O cachorro ficou doidão, mano. Veio correndo atrás da gente e meio que ficou doidão, mano. Correndo ali no canto. Sai, filha da mãe. Ah, filha. O moveset dele é mais rápido do que o nosso. Pegamos um pente. Ah, pegamos munição. Que da hora. Outra coisa que eu ia falar pra vocês, ninjas. Eu joguei em live. Case in the Wild Mask. Ou Case in the Wild Mask. Dependendo aí do inglês que vocês tiverem. É um jogo excelente. Também feito por... No caso, esse daqui não é. Mas o Case in the Wild Mask é feito por brasileiros. E é um game muito legal. Pegamos mais munições. Dá pra descer aqui. A gente consegue pegar a última parte do gatinho. Da sorte. O gatinho do dinheiro, né? Dizem que traz dinheiro, não é isso? É isso que esse gatinho faz, né? Pegamos comida. Recuperamos nossa vida. Esse daqui é o nosso checkpoint. E lá no caso do Wild Mask, ele tem uma pegada bem legal. Parecida com um... Ô, bicho. Ih, bugou, mano. E aí, caiu. Senão ele ia ficar deslizando o resto da vida ali. E aí, esse cara tem uma metralhadora. Tem que tomar cuidado com ele. Pegamos mais munições. Estamos com 36. Lá tem uma pegada... Uh, é bosta. Aí, explodiu todo mundo, maluco. Aí sim. Beating up gostoso de cachorro humanoide. Ah, o tiro deles poderiam pegar eles, mano. Não só animi, mas enfim. Um acertar o outro. Friend Fire de inimigo, não? Ia ser bem mais divertido. Beleza. Liberamos aí, então, a fase. Coletamos 281 moedas. Matamos 20 inimigos, que são o total. E pegamos as quatro partes. Completamos 100%. E o que eu queria falar é que lá é muito mais parecido com Donkey Kong, Mario e outros jogos. Enquanto aqui, a gente tem realmente o clássico era dos 16 bits, com habilidades diferenciadas, de certa forma. Certo. Aqui, então, a gente vê o filminho do que aconteceu com ele. Ele estava feito em laboratório ou sendo estudado, alguma coisa do tipo. A nave caiu. Ele passou. A gente não passou exatamente por esse negócio, mas parece que agora a gente vai passar por uma tirolesa. É isso? Vamos lá, então. A fase como um todo passa em formato de filminho. E aí a gente encontra aquela nossa amiga que nos deu uma arma. Cara, quem que dá uma arma pra um gato, mano? Se gatos pudessem realmente matar humanos, isso seria bem perigoso. Oi, e você? De novo, gatinho? Ah, algo suspeito acontecendo aqui. Apenas tomando um... Ok? Tomando um ar? É isso? Ando na floresta e, de repente... Por que estou com um lançador de foguetes? Prática de tiros ao alvo. Como assim, mano? Sua cabeça. Mano, que maluquice. Lembra também umas piadinhas daquele jogo, se eu não me engano, Unmetal, que lembra bastante o... Era 16 bits também, mas é mais parecido com o Metal Gear. A gente zerou também em live. Muito bom. Vale muito a pena. Ei, escute. Aqueles cachorros estão procurando por você ou o quê? Meu carro está estacionado aqui perto. Então, vou pular. Ou vou pra lá. Fim. Ok. Vamos lá, então. Mais uma fase. Coletando itens. Matando cachorros. Eu acho que é um Husky, ninjas. Não é um Coyote, não. Caraca, mano. O gato matando geral mesmo. E eu perdi todas aquelas armas, gente. Na verdade, todas aquelas munições. Lembra? Que a gente tinha coletado. A gente tinha 36. E aí, quando passou pra cá, literalmente eu perdi aquelas moedas. Aquelas munições, né? Pô, aí é mancada, hein? Deveria continuar. Pelo menos com a munição que a gente pega. Mas, pelo visto, o jogo tende a ser um pouco mais difícil. O esquema é atirar. Quando o carinha virar pra gente e tá em posição de tiro, a gente atira nele. Ah, eu sabia que tinha coisa pra cá, hein? A gente atira no inimigo. E ele vai tomar um stun, né? E aí, automático... O que é isso, velho? Era pra mim pular na cabeça do bicho? É isso mesmo? É isso mesmo? Que loucura? Tá, é um cachorro meio doidão, né? Enfim. Ah, eu tinha que apertar o pulo na hora do... Do embate na cabeça dele. O cara caiu morrendo, mano. Ah, é isso mesmo. Caraca, velho. Sai. Pô, eu morri. Perdi todas as minhas munições. E aí, o que eu queria falar é que a gente tem que pular. Ó, tem que pular e apertar o pulo na hora. Cara, é muito clássico dos jogos 16-bits. Você tem que pular e apertar o pulo bem na hora. Tem alguma coisa aqui. Aê! E apertar o pulo bem na hora do... Do impacto com... O inimigo. Pra ele conseguir fazer o inimigo de trampolim. Hehe, querido. Como assim, mano? É... Cara, você não consegue acompanhar de jeito nenhum. Aqui, pegue isso. Ah, ela me deu uma botinha. Agora a gente vai conseguir correr isso? Ah, mentira. A gente vai dar dash, maluco. Como é que dá dash? Como é que dá dash, tiozão? Ah, o dash é apertando o L. Apertando aqui, ó. Na verdade é o RB, ninjas. Ah, meu Deus, morri. Pera. Dá dash e pula. Ah, eu não consigo dar dash no alto. É só no... Eu não dou dash no alto. É só dash no solo. E aí a gente usa a tirolesa pra cair. E eu perdi todas as minhas armas, minhas munições. Preciso recuperar. A parte boa é que todas as munições, elas servem de certa forma pra qualquer arma, né? Tipo, eu peguei munição de fuzil. Eu peguei munição de fuzil e dá pra usar na pistola. Aí, beleza. Peguei ali em cima coletável. Tem que pular um pouquinho antes pra corda vir pra perto de onde eu estiver caindo no pulo pra conseguir passar. É tipo Donkey Kong, mano. Sempre caía nessas cordinhas. Eu não sei porque o meu timing era muito errado. Enfim. Cansei dessa floresta cheia de vira-latas. E eu acho que acabei de ser picada por uma pulga. Vamos saltar. Sair daqui. Vamos sair daqui, bola de pelo. Como assim, mano? Tá bom, então vamos nessa. Peguei uma motoca super futurista da minha e saímos daqui. Coletamos tudo. Não peguei a quarta parte. Onde que tava essa parada, velho? Enfim, eu acho que depois a gente consegue voltar e revisitar essas fases que a gente não coletou 100% dos itens. Eu não sei exatamente o que eles liberam, mas de qualquer forma é interessante. Será que a gente vai ter fase de moto? E ó, pelo que deu pra entender, cada um desses momentos aqui é parte desse cenário. Ou seja, a gente vai passar pela cidade, pela indústria, por uma fábrica abandonada. Nesse momento aqui, a gente possivelmente vá ter uma fase de corrida. Eu que tô controlando a moto, embora seja a menina que esteja dirigindo. Eu consigo... Eu consigo atirar. Mas eu atiro só pra frente. Aí eu consigo matar o cara. A minha munição é infinita aqui. E eu não posso segurar. Eu tenho que... Eu não posso segurar o tiro. Eu tenho que atirar. Como é que fala? Eu tenho que ficar atirando pra atirar. Boa. Que estranho, porque naquela hora ele não tava conseguindo atirar pra frente, ó. Aí eu tô atirando, mas eu não consigo mirar pra onde ele tem que atirar. Ah, agora entendi, mano. Eu tenho que colocar pra frente e atirar. E aí eu coloco pra trás e ele atira. Eu coloco pra frente e ele vira o rosto, tá ligado? Ah, é meio difícil eu entender essa lógica de tiro. Mas beleza. Tô pegando aqui as moedas, que eu não sei exatamente se a gente vai... Oh, beleza. Completei o item. Matei os dois. Morre, diabo. Meu gatinho tá tomando uma sova. Eu não consegui pegar ainda a vida aqui. Certamente no final dessas moedas vai ter a última parte do tesouro. Completamo. Boa. E finalizamos a fase. Show. Não peguei todas as moedas. Eram 500 e pouca. Eu peguei 351. Não matamos todos os inimigos, porque o primeiro lá fugiu. Eu não tinha entendido a mecânica de tiro aqui. Mas completamos 84% da fase. Chegamos na casa de um véio. Como assim, mano? Onde coloquei a minha escada, as ameixas não colhem sozinhas. Como assim, mano? Ameixas. Cara, o pixel art desse jogo tá muito bonito. Realmente, gente. Tá incrivelmente lindo. Esse game poderia muito bem sair pro Switch. Mas enfim. Ah, olá. Isso é um gatinho? Olá, pessoal. Me chamo de vovô gadget. E quem é você, meu amiguinho? Será que é o vô dela, esse velho? Eu acho que é o vô dela, não é? Quase certeza. Seja como for, vocês querem torta de damasco fresca? O cara quer... Mano, como assim, mano? Torta de damasco. Não temos tempo pra isso, meu Deus, velho. Ah, é o avô dela mesmo. É o avô dela. Ela tá brava, mano. Esse pixel. Cara, que da hora. O mundo inteiro provavelmente está em perigo. Hum, bem. Primeiro, vamos entrar. Tá. Por que entrar, mano? Nossa, olha só a casa do véio. Ele é o véio dos gadget. É literalmente os acessórios, né? Que da hora. O estilo caricato da personagem é muito interessante, né? Ok. Houve uma enorme explosão no céu. E, de repente, há cães, soldados e a espreita em todo lugar e com armas. Eles andam sobre duas patas como aquele... Eu me pergunto se isso pode estar conectado de alguma forma. Ontem à noite eu vi uma aeronave sendo carregada da vila, da antiga vila. Aquele velhote idiota, eu acho que é o assustador. Trilha sonora gostosinha, ninjas, ó. Eu não sei. É um blues? É um souls? Não sei. Eu desconheço. Mas, enfim, eu gostei. Mesmo antigamente, na academia, ele sempre tentava fazer o impossível experimentos genéticos. Ele falava que ele nunca chegou a lugar nenhum. E o gatinho está usando o meu dash. Cara, esse daqui está lembrando bastante também Mega Man, não tá, ninjas? Porque esse daqui parece o Dr. Willy. Essa daqui seria a Ro. E, inclusive, eu trouxe um outro game muito legal aqui no canal. Confere o card aqui em cima. Ele lembra demais Mega Man. E esse daqui está realmente lembrando. Se tiver um velho com os cabelos petados, é o Dr. Willy. Esse daqui é o Dr. Light, literalmente. Bem, as invenções prevalecem. Como assim, mano? As invenções prevalecem. Vamos dar uma olhada na vila. Legal. Então, vamos nessa. Próxima fase, a vila. Que eu falei pra vocês. A gente possivelmente ia passar por uma fábrica. Mano, olha só. A casa da fábrica, literalmente, aqui. Essa casa. Tem uma foto de um velho muito parecido com o Dr. Willy. Só que com o cabelo super liso, né? Penteado pra baixo. A menina está cheia das armas, velho. Câmeras de vigilância, lasers, eu cuidarei delas. Espero que não haja cães de guarda também. Agora que eu penso sobre isso, acho que haverá algumas, com certeza. Bem, você vai conseguir, eu... Eu acho. Vou voltar naquela floresta e procurar um novo gato. Como assim, mano? Ela meteu o louco falando que a gente vai morrer. É isso mesmo? Caraca, não botou fé na gente. É isso mesmo, ninjas. Estamos aqui na Dr. Willy, olha aí. E agora a gente conversa com ela por um comunicador, mano. Que da hora. E a personagem lembra bastante a Madeline... É Madeline, ninjas? Ou a Celeste... Jogo Celeste é a Montanha Celeste. E a menininha é a Mad, né? Enfim. Olá, olá. Isso... Tá ligado? Ah, você pode me ouvir. Secretamente coloquei um rádio na sua jaqueta. Espionagem profissional. De qualquer forma, não posso localizar você, mas seu dispositivo de rastreio que eu também coloquei lhe dá. Aliás, você está bem? Não quero que me... Não que eu me importe, mas... Você está bem? Ah, elas importam sim, mano. É um gatinho. Ele tá lambendo ele mesmo. Gente do céu. Eu tava lendo o bagulho e nem percebi. O gatinho faz coisa de gatinho. E ele fica assustado quando você percebe que ele tá fazendo coisa de gatinho. Apertando o Start, a gente tem 7 vidas. Não sei se a gente tinha 9, no caso, e a gente morreu várias. Mas, enfim. Mais cachorros. Eu queria que tivesse uns cachorros diferentes, mano. O Pug toma um tiro e morre, mano. O Pug é fraco, porque literalmente ele... Ou é Pug ou é Bulldog. Mas eu acho que é Pug, porque quando ele dá o tiro, ele fica com os olhos todos esbugalhados. Geralmente, Pug é assim, né? Ah, tem um Poodlezinho aqui agora. Pô, lembra que é Silvinia também esse jogo, ninjas? Lembra, não? Aqui é um Shih Tzu ou Lulula Palmeirinda? Agora eu não sei, mano. Esse daqui é um Husky, certamente. Deixa eu ver, ó. Dá pra cair aqui? Ah, dá pra cair aqui. Tem umas molas. Aqui eu já não sei se dá pra cair, porque parece não ter nada. Certo. Será que tem coisa pra cá? Ah, boa. Ali era um Salsicha. Esse daqui é um Poodle. Ou Filha da Mãe. Aí, boa. Ele toma um tapa e também morre. Morreu? Não morreu. Boa checkpoint. Caraca, mano. Filha da Mãe. Eles não morrem enquanto eles não caem no chão, ninjas. Aí, se a gente ficar atirando, meio que a gente... Meio que eles são eternos, tá ligado? Eu posso ficar matando eles à torta e à direita e eles não morrem. Ai. Ah, tá. Eu pensei que ia cair. Certo. Tá, é pra cima pra gente pegar aquele item lá. Vamos pegar ali. Ô, joguinho legal, mano. Aconchegante. Eu acho que não é um jogo muito longo. Ou seja, mais uma dica de jogos curtos pra vocês. Inclusive, em breve no canal, outras dicas de jogos curtos. Vai sair pra vocês aí um Shorts bem legal. Então, se vocês estão curtindo esse jogo e, possivelmente, tá aqui pela primeira vez, ninjas, aqui no canal a gente tem sempre conteúdos toda semana. Então, não deixe de se inscrever. Se tá curtindo esse jogo, já deixa o seu shuriken nesse like, porque isso ajuda demais o canal. Principalmente, a fazer com que outros ninjas alcancem o nosso conteúdo. Porque quanto mais pessoas gostarem, mais o YouTube indica pra essas pessoas, pra novos ninjas, e o nosso clã vai crescendo cada vez mais. Isso é muito importante. Todo apoio é sempre super bem-vindo. Caso você conheça alguém que curta e estava procurando um estilo de game parecido com esse, já compartilha, claro, com essa pessoa, que isso vai ajudar demais o canal. E eu acho que já deu pra vocês terem uma ideia de como que é o game Super Catboy. Eu, particularmente, gostei bastante. Se eu conseguir encontrar alguma promoção relacionada a esse game, vou deixar aí no primeiro comentário fixado. Então, dá uma olhada por lá depois. E eu vou ficando por aqui. E agora, fiquem com os lançamentos do mês, com mais de 50 jogos pra vocês aí que ainda não sabem o que jogar. E se gostaram dessa gameplay, com certeza vão gostar dessa outra aqui. Então, vejo vocês por lá. E pra vocês que ficaram até o final, meu muito obrigado. Fiquem em paz e até mais. Fui! 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 Obrigado.